E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Coelho, então aqui é mais um vídeo E dessa vez um vídeo de Sky Wars Solo, então é com a época com esse campo Ahn, perdoa a cara de sono, não desiste de nós E nem a voz de sono, não desiste de nós, ok? Mas enfim pessoal, vamos entrar aqui na primeira partida E a gente já volta Beleza pessoal, voltamos aqui na primeira partida Eita Joreg Viemos vim, viemos vim Beleza, já vamos ruxar aqui pra ilha de alguém Eu vou pra essa ilha aqui com o amiguinho Que é muito mais fácil Não, não é mais fácil, a outra é mais fácil Porque é mais perto Mas vamos aqui mesmo Olá amigson Oxe, não vai pegar a espada não moço Beleza, olha como a gente está Oh meu Deus Ok Opa, chegou mais alguém aqui Amigão, eu tenho Uma chamada Uma chamada, sabe Picareta Só com ela, amigão Então beleza, vamos subir aqui Lindo, maravilhoso Nossa, meu Deus Achei que eu ia morrer por essa mina Tem mais um carinha aqui Já vai também Beleza, está tendo treta lá no meio Vamos lá para o meio, gente Eu estou com a vida cheia Então não faz mal não Não Nossa, é timinho então É timinho É timinho então Então está bom Então está bom É timinho, né É timinho, né É timinho, né Era Por isso que eu estava vendo que os dois estavam focando em mim Oh, está uma revoltada aqui Que feio Deixa eu queimar tudo isso daqui Porque eu já tenho Então ninguém precisa, né Porra Agora vamos subir aqui, gente Ah, eu preciso queimar esses itens também que eu tenho Que eu tenho Tem que ir no inventário, está tudo cheio Meu inventário Meu inventário, está tudo cheio Odeio isso Calma aí Beleza Ai, não pega fogo mesmo Achei que pelo menos queimava os itens Mas beleza Deixa eu deixar aqui Não Não posso deixar os itens bons aqui, gente Porque Vocês sabem qual era Vocês sabem qual era Ai Para mim só faltou capacete Para mim ficar fudima Então eu não peguei nada do meio Porque, meu Não tem nada aqui que eu precise Ok Agora a gente joga tudo aqui Papapapum Ok Tem só mais um carinha Eu vou trocar esse bloco aqui Para esses aqui Tem só mais um carinha Eu não sei onde ele está Aqui É uma menina Beleza Vamos indo de ponte Que caso Ela me derrube Caso ela tenha um O Klockback Bom Aí A gente vai estar Se salvando Com a Enderpearl Então vamos tentar ir de De ponte 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 Aqui Ela está de frente Então ela está acertando o flash Só vai fazer eu voltar E eu acho que ela ainda não percebeu isso Será que eu consigo matar ela na picareta? Nossa Foi na picareta E a gente ganhou É nóis galera Nossa Essa partida também foi longa Beleza pessoal Voltamos aqui Num mapa que eu gosto muito Que é Station Station Beleza Agora vamos pegar os diamantes aqui Porque é o seguinte galera Deixa eu contar um segredo aqui para vocês Eu tenho uma habilidade Dos carros Que é de multiplicar minérios Ele tem um Um tanto de porcentagem Que ele duplica o minério Então se ele duplica bastante o minério Dá para a gente fazer Achei que o cara estava vendo Dá para a gente fazer Umas coisas Tipo um peitoral Um peitoral já tem Eu posso fazer uma calça Então Estou entendendo Ai amigos Sai Me deixa em paz Oxi Mas eu acho que não vai ter mais Pô A gente precisa só de mais um Ok Já deu o tempo do meio Não deu O tanto de minérios Que eu quero Então beleza Vamos fazer só Uma espada De Dima E uma botinha Porque lá no meio Não vou usar diamante Então Dá para fazer aqui Ele usa Aqui Aqui E aqui Ok Não tinha nem calça Melhor Nossa amigão Deixa eu comer aqui Precisava de maçã Gente É o que meu irmão? É o que meu irmão? O que que tu queria comigo? Era o que é mesmo Olha o outro vindo Eita Isso daqui Tá bom hein Não vou Tô mal Não vou Tô morrendo Nossa galera Quase morri Mas beleza Consegui me matar Meu Deus Cadê o tembão desse cara? Aqui Beleza Tô full diamond Só que eu não tenho maçã Ah Ele tem maçã Meu Deus Agora sim Deixa eu comer uma maçãzinha aqui Você sabe como é né Você sabe como é né Deixa eu jogar esse monte de lixo De lixo Ok Tem mais um carinha aqui embaixo Hum Bem suspeito hein Hum Bem suspeito hein Mas ok Eu tô subindo de novo eu acho Tá mesmo Sai daí amigão Amigão Eu vou ir pra cá Porque se ele for hack Dá pra gente jogar ele pra fora Vocês estão me entendendo Ah só falta eu e ele Achei que tinha mais gente Pra eu me matar Não tem não Olá amigão Olá amigão Lugar minha flecha Galera legal hein Adoro vocês Que ficam na frente Da truta Ok Deixa eu jogar esses itens Tem uma coisa que eu odeio É ficar com os itens Dá bom Mano eu não vou lá Porque assim Ele tá bem suspeito Aqui eu posso jogar ele pra fora Igual fiz com duas caninhas Eu joguei ele pra Pra baixo ali Eles levaram o maior Mó Tiraram o maior Tirei o maior Vida dele só com isso Abelique Frai Nossa que vira chata Nossa Olha o GG Olha o GG Olha o GG Olha o GG Deus me liga Ganhamos mano Ganhamos mais uma Que beleza Que beleza Beleza pessoal Botamos aqui Mais uma partida Dessa vez é Icer Ucer U Acer Sei lá como é que fala Mas enfim Vamos já ruxar Pra Willia De alguém Nossa Tá pistola hein Tudo tá pistola hein Vamos pra ilha Desse amiguinho aqui Que ele não esteja bem Por favor Amém Não posso fazer time Não posso fazer time Não Não Nossa Matei ainda Nossa Jauré Que do céu Comei outra maçã Aqui Que eu dou pistola Minha espada Tá caberando Mas eu dou pistola Aqui Beleza Agora a gente pode ir pro meio né Tô pistola Ah mano O nego tá de time ali Ou não Não sei O que que tá acontecendo É Tô de time Não Tô de time não Eita amigão Que repulsão é essa hein Meu Deus Deixa eu correr Deixa eu correr Porque mano Não tá dando certo Ah Me deixa em paz Mano Beleza pessoal Voltamos aqui Ah Meu Deus Ó Vamos correr aqui gente Porque vocês sabem Como que é né Vocês sabem Como que é né Ok Mano Por que que os carinhas Olha isso Por que que os carinhas Vêm mó bem Ou vem mó lixo Qual o preconceito Comigo Comigo Embrirou Embrirou Comigo Beleza Eu quero subir Nesse negócio aqui O amigão O amigão O amigão Morreu Ok Tô subindo Já subi Beleza Agora é só Agora é só esperar o tempo O tempo do meio E a gente Taca lá em cima Mano A gente joga lá em cima Mesmo Bicho Eu tô com muito medo Porque eu tô muito lixo Minha armadura tá muito lixo Não tem nada Nesse que é de iron Mano Eu posso jogar Sem armadura Porque é melhor É melota Entendeu Tô brincando Gente Não é melhor não Ó Deu tempo Vamos lá em cima Chega Chegou Nossa Era aqui mesmo Que eu Tinha que estar Tá bem entendendo Tá bem entendendo Tá bem entendendo Tu tá bem entendendo Nossa Eu buguei Ah não Ele que tacou de volta mesmo Beleza Calma aí pessoal Agora eu coloco carne aqui E como carninha Eu como carninha Tá entendendo Ó o menino vindo aqui Tem um menino aqui Tem um menino aqui Ah Chegou pelas costas Mano Isso aí amigão Melhor vazar Melhor vazar Que 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 Ok O capacete Tofu Diamond Nossa amigão Chega pelas costas Ainda tem capacidade De morrer Que isso hein meu irmão Ele não morreu né Não sei se ele morreu Não sei nem o que aconteceu com ele Não sei nem o que tá acontecendo aqui Ok Tem um cara aqui embaixo Nossa ele tá bem Eita Eu vou subir de volta Olha ele hein Olha ele hein Só tem ele hein Amigão Tá tempo Deu 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 Coisar Me Paro Aqui Tá né Rapidão Assim ó Só rapidão Porque eu tô pistola Ai meu Deus Nossa GG GG Ganhei Meu Deus Meu coração do céu Mas enfim pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa seu like E é nóis Beleza Beijo pra todo mundo Não esqueça de deixar seu like Por favor É muito importante pra mim Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais E caso vocês queiram me enviar Algum pacotinho Ou algum presente De aniversário Sei lá É só você ir até Aí na descrição Que tem a minha caixa postal Ok É isso Um beijo pra todo mundo E eu fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma